Calma, calma rapaziada, ainda o vídeo começar se queria lembrar, não se esqueça de entrar no grupo do Roblox do canal, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tá sendo adicionado a skin do seu anime favorito, então entra lá cara, compre sua skin e me ajude a continuar a produzir conteúdo aqui no Youtube, beleza? E não se esqueça de virar membro que isso te ajuda pra caramba Agora o próprio vídeo que aí tá muito da hora, bora lá E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal No vídeo hoje pessoal, tamo aqui dentro do A Universal Time Hoje eu vou tá mostrando pra vocês como tá pegando a X-Chara, velho, acho que é assim que se chama, né? Aqui o nome desse modo, que é um dos modos mais daoras aqui do game, cara Que é, eu vou explicar pra vocês no caso qual é a história desse modo aqui, pelo menos o que eu achei pesquisando, tá ligado? E dar toda a explicação de como você pega ele e o showcase completo que a gente vai tá vendo tudo isso aqui E vamos tá lendo um pouco sobre os ataques e explicar eles aqui pra vocês Então já sabe cara, fica até o final do vídeo Lembrando, vou tentar trazer mais alguns vídeos de Universal Time, eu vi que tem modo novo do Killa e tal Então eu acho que dá pra fazer um vídeo bem daora sobre isso aí Lembrando que quem não viu, eu já trouxe já a Stand Reiki, hein? Pra quem quiser pegar Eu já trouxe um vídeo explicando como é que você faz pra pegar Já expliquei o Omnitrix, já trouxe já o guia completo em si, cara Já trouxe bastante coisa, então vê lá e vai ter bastante coisa ainda, então não se preocupem, tá? Mas bom, hoje a gente vai tá mostrando pra vocês como pegar a X-Chara Vou mostrar os itens aqui que são necessários Lembrando, cara, pode ser fácil e pode ser difícil ao mesmo tempo Vou até aproveitar pra pegar alguns baús, porque vai que eu pego o item necessário, né cara? Mas lembrando, não esqueça, dá o like no vídeo que isso ajuda demais o canal Compartilha pra geral, que isso também ajuda pra caramba o canal E se tu for novo, se inscreva, ok rapaziada? Na moral, isso ajuda pra caramba, ok? Vamos lá abrir alguns baús aqui, imagina, vem o item, dinheiro, beleza Bora continuar aqui, né cara? Eu tô farmando um pouquinho de dinheiro porque eu quero guardar, ó Tô com 100 mil já Vou pegar aqui, cadê? 100 mil? 100 mil, cara Bora ver, mais item aqui com ouro, cara Eu acho que tem mais um baú lá pra frente, né velho? Pra gente pegar aí, então bora pegar ele lá também Por quê, rapaziada? Como eu sempre falo pra vocês, pega os baús Não esquece, cara, porque muitos dos baús dropam Tem chance no caso de dropar, se não me engano, todos os itens do jogo são dropáveis em baús, tá ligado? Ou quase todos E mano, dropa muita, muita coisa boa, cara Na moral mesmo, pra você ter noção, eu tive muita sorte Porque dropou o item que eu precisava pra fazer este shari que custa só 120 mil, cara Apenas isso, né? Muito caro, velho Então, eu precisava muito, né? Que por sinal, eu coloco a seta aqui, né velho? E não se preocupe, então, eu tô pensando muito em gravar o vídeo do mundo Se você quiser, eu posso estar gravando o vídeo do stand do Dio, tá, cara? Que também é um negócio que eu queria muito estar pegando, né, velho? Então, coleta aqui também, né? Até aproveitar, sair aqui do modo, né, cara? E me cura aqui uma vez Que eu tô precisando me curar aqui, né? E aproveitar logo aqui tudinho os efeitos do caso aqui do modo, né, cara? Lembra lá? Ali tem mais um baú? Cara, a gente já completa aqui a lista de baús aqui Que a gente precisava coletar aqui pelo mapa, tá? Coleta aquele, cara? Não vai vir nada de bom pelo jeito, né, cara? Cadê... Aí, uma seta, né, velho? Beleza, guarda aqui a seta também, né, velho? E bora lá Jandri, como é que eu pego esse modo? Vou primeiramente explicar como é que você pega esse modo Depois eu mostro que os ataques dele E falo se ele realmente é bom No dia, foi que o spoiler, ele é muito bom, tá, cara? Realmente é muito bom mesmo Mas bora lá Pra você pegar esse modo, você precisa de dois itens necessários O primeiro, obviamente, é o osso do Sanji, cara Pra quem tá ligado, antes desse modo vir Você precisa ter o modo do Sanji Que é um dos modos mais raspados aqui do game, cara O pessoal gosta muito dele Não é à toa, é um modo muito bom E muito bonito, por sinal, cara E você precisa ter ele Você consegue pegar ele, se não me engano, em baús Eu vi que tem um mercante Eu não vi ainda ele pelo mapa Mas eu vi vídeo já sobre ele, cara Mas eu não sei se ele dropa em si Mas você consegue tanto em baús Tanto você consegue vir aqui na loja E tá comprando, ó Vem aqui na loja, né, cara? Você aperta aqui, né? E aqui você vai ter o osso do Sanji Pra comprar por 150 mil, né, cara? Bem carinho Mas assim você consegue também o osso do Sanji E pode tá ganhando também a transformação dele, ok? Tendo isso em mãos, cara O outro item que você vai precisar é uma X-Souche No caso é o coração, tá? Você coleta esse coração E no momento que você tiver a habilidade do Sanji Você pega e utiliza também ele Eu não lembro se é no J, cara Que você utiliza Mas no caso você utiliza E assim você ganha esse modo Pra quem tiver curiosidade Pelo que eu me lembro, né Pelo que eu vi Esse modo aqui em questão Ele é de, no caso, um modo feito por fans Onde seria a fusão Tanto da protagonista, tanto do Sanji Eu acho que é um negócio assim Criando aqui, no caso aqui Essa espada barra faca Que pelo que deveria ser uma faca, né, cara? Ok Mas no caso eu criei esse modo Muito, muito maneiro E muito, muito bom, tá, cara? Eu não vi ao certo Qual é o melhor Se é ele ou do Sanji Eu acredito que seja ele Por causa do dano, né, cara? Mas o do Sanji também é muito bom Então fica de sua escolha Qual você quer manter E utilizar, tá? Lembrando Os ataques eles mudam Quando você tá no modo Os ataques são alguns Caso os ataques mudam Quando você tá no modo E quando você tá fora do modo Ok Então fique sem diz Como eu falo no modo É esse modo bem aqui E quando você tá fora do modo Você também pode tá pegando E tendo ataques extras Ok, rapaziada? No caso, coleta aqui mais modos Será que dá pra coletar esse modo aqui? Cadê? Ah, não vai dar É com certeza, cara Sempre assim, né, velho? Cadê? Não vai dar pra aparecer opção? Beleza Então bora ficar andando aqui Bora lá, pessoal Mostrar pra vocês o case completo Desse modo aqui Em questão Tá, eu vou ler em sequência No caso aqui Tudo que a gente tem pra mostrar pra vocês Tanto sem modo Tanto com modo, ok? Mas bora lá Primeiramente vamos falar dos passivos O passivo 1 No caso o passivo A, né Que tá dizendo aqui É a Fúria Assassina Lembra que eu tô vendo tudo isso da Wii Que tá do Universal Time E do Roblox Então você pode tá vendo lá também Eu vou lembrar de deixar o link Se possível Porque tem várias informações aqui Sobre o modo, tá? Eu acho que até como conseguir Deve ter, cara Então talvez eu deixe aí Mas bora lá Fúria Assassina, cara Destinção Quando mais ataques você acerta Mais vermelha sua lâmina fica Quanto mais vermelha a lâmina for Mais danos seus ataques causarão Isso aqui no caso Pelo que eu tendi Quanto mais dano você dá Mais dano É, no caso Mais você ganha aqui, né, cara Só que a minha espada não fica vermelha Mas pelo que eu vi realmente Essa parada do dano Tá funcionando Tá, até testar novamente Pra ver se dá mais dano Cadê? Ó, aqui não deu Cara, eu tô muito curioso Não sei se é com modo Até ativar aqui o modo, cara Porque eu quero realmente testar A passiva dele aqui De ver se tá funcionando, ó Ah, mas por sinal Pra quem tem curiosidade Realmente quando você entra no modo Você dá mais dano, tá, rapaziada? Então pra lá Vai, mais um hit aqui Realmente é o mesmo dano Não sei lá se é isso que tá funcionando Ou não, cara Porque algumas informações Eu acredito que sejam Do, no caso Do jogo bem no passado Ó, mais setas aqui pra gente Guarda aqui, beleza? Então bora lá, continuando Passiva 2, cara É, no caso Coleta de alma, né, cara Pressione-se Quando seu inimigo estiver Com saúde baixa Para coletar sua alma Não funciona após a reformulação No caso que Ó, esse por exemplo Que não tá funcionando mais Cara, isso aqui é uma pena, velho Porque Deveria ser muito interessante E eu realmente não vi Porque Eu não era, no caso Jogador do game Na época que ele tava aberto Há muito tempo atrás, cara Então Eu realmente tô bem de fora Dessa parada em questão Mas quem puder me explicar Explica aí Mas pelo jeito Isso aqui não existe mais Aqui no game, tá? Mas bora lá Continuando aqui Temos aqui o golpe A, né Que é o ataque normal O F Controle do solo O usuário em um O usuário Pula aí Então bate com sua faca Causando cerca de 25 de dano Bora testar aqui então, né, cara É o ataque do F aqui Bora lá Ok Não vai dar nada Ah, tá Esse é o negócio aqui Ataque do F, cara Que ele dá um salto aí E vai pra baixo Pronto pra alguma opção Eu acho que foi isso que ele falou Né, cara Da hora, velho O B é o X-Blaster Sem modo também, né, cara Que uma cabeça de gás Invoca e dispara um raio Ah, tá Esse aqui no caso É o ataque No caso semelhante Ao do Sanji, cara Onde eu vou tá lançando Uma cabeça No caso Eu vou tá invocando uma cabeça E ela vai invocar No caso um raio Que vai ser lançado No local que eu pegar E selecionar Bem massa também, cara E é muito bom, cara Por sinal Esse modo Por conta disso Porque recarrega muito rápido Já posso utilizar novamente, velho Então Normalmente é um negócio de acertar, né Se você consegue ou não Acertar E é bem difícil de acertar Às vezes, cara Mas é muito bom, tá Dá pra lá Upcut mais faca Sem modo também Usar o do upcut Dá um upcut no inimigo No ar E várias facas Apressam e acertem Um oponente causando Alto dano Não funciona às vezes, tá No caso Esse aqui é um ataque Deve ser meio bugado Basta aqui, né, cara Ok, ó Funcionou agora E... Ah, olha Da hora, velho Pera Funcionou Não sei dizer se funcionou Vou testar novamente aqui Toca duas vezes Vai Beleza É, no caso é isso, né, cara Eu não vi as facas direito Não sei se tem outra ativação, cara Até testar novamente aqui E a D Vai Ok, ó Não, não teve nenhuma mudança Mas, cara Deve dar um dono da hora Isso aí, velho Mas por lá Novamente Mais um ataque Aqui o Overhaul No caso é o Overwhite Hill Acho que é isso O usuário para por um momento E toca no seu peito Curando um total de 45 de vida No caso é o que eu tinha utilizado No começo do vídeo, ó Pra curar a vida aí Muito bom Sempre é bom ter um negócio dele, tá Vai, bora lá, pessoal Chegando aqui agora No modo ativado Que no caso vai ser agora Com a espada aqui No seu modo Cara, muito massa, velho É muito bonito, velho Eu adorei isso aí Vai, bora lá Modo ativado Ativação de substituição Modo de ativação Segura aqui O botão de substituição Aparecerá E a grande faixa Trifumará em uma rosa neon Está ativando No modo de substituição No caso do que o negócio Que eu acabei de ativar No quê, tá, cara Lembra lá Knife, OP Cut O usuário balança X-Shara para frente Dando um OP Cut No oponente no ar E causando um dano decente No caso, bora testar aqui, né, cara Vai, ó É o mesmo ataque, ó Só que esse aqui a gente não sobe A gente fica aqui embaixo, ó E vê ele lá sendo acertado Esse aqui é muito, muito bom, cara Olha isso aí Tira muito mais dano que o normal Obviamente é meio difícil De acertar Pra ele se acerta, cara Fica, nossa Dá um dano da hora, velho Lembra lá A questão é que temos aqui o E O Glitch Stab Com o modo ativado No caso, o usuário Tendo ativado para o oponente Corta ou empurrando para trás Causando cerca de 30 de dano Esse aqui, no caso É o ataque avançado Onde ele avança Aqui, né, cara Ele dá, no caso Só um tapinha aqui Com a faquinha, né, cara Bem da hora também Não tira muita vida Mas também é bem interessante Ter um ataque de avanço Só que agora A gente chegou num momento Bem crucial Por quê? Tem aqui o absorver de almas Esse movimento só funciona Se o inimigo tiver com HP vermelho Feito isso, o jogador irá absorver Alma do inimigo Curando o usuário Em um máximo de 800 de HP E acabando com o oponente Aumentando um pouco Da vida do jogador O que é que me deixa curioso Sobre esse modo, cara Eu não sei como é que ativa ele Não mostra o botão Eu não achei no meu teclado Qual é o que ativa ele Quem souber, comenta, por favor Porque isso aqui, cara É muito absurdo Só 800 de vida Imagina se fosse muito, né, cara Então é bem da hora também, velho Só que eu não sei como é que ativa Sinceramente, né Então quem souber e comentar isso Na moral, vai estar ajudando pra caramba Ok, rapaziada E o V, velho O último, mas nem por isso Menos importante É o teletransporte normal Que a gente dá o teletransporte pra frente Também muito essencial, cara Mas como você pode ver É um modo bem completo, cara É um modo que tem Muitas das coisas que são necessárias Pro modo em si Meio que ser bom, tá ligado Ele tem tudo pra ser um modo interessante Pra você ficar utilizando Então em si Ele é bom, cara Deandre, vale o preço? Eu não sei Eu acho que vale mais a pena Você tentar pegar No caso em baú Não é tão difícil, cara O baú, no caso Ele é um meio bem fácil De você estar pegando Porque, cara Vem muita coisa boa Pra você ter noção Eu não gastei dinheiro algum Pra pegar nenhum desses itens, cara Eu peguei eles tudo aqui Em, no caso, coisa Diário do dia O chapéu misterioso Um bocado de Dragon Ball O que que eu tenho que Mano, eu tenho que pegar No mínimo sete, né Pelo jeito, né, cara Orbe amaldiçoada O outro deal Muito disso Eu peguei em baú Normalmente Eu não precisei quase comprar Nada aqui desses itens, cara Então em si Não é difícil, tá ligado? E pra curiosidade Obviamente de quem tiver, cara Eu vou estar trazendo O modo da Sakuya No próximo, eu acho, cara É um modo que eu tô pegando aqui, né Pra gente poder estar gravando o vídeo Então, fiquem de olho, tá Por sinal, aqui lá é o deal, cara Tem que ver se é o deal lá É o deal, né, cara Eu vou estar efetando deal agora, né Mas, bom, pessoal Foi esse o vídeo Pude mostrar pra vocês O novo modo do Sanji, cara Como vocês puderam ver Ele é bem interessante Eu coloquei ele no rank Bem da hora de stand Porque ele é tão bom Quanto o stand Tipo, no Requiem, cara Ele realmente é um modo Bem interessante Mas, como eu disse Vai de você Se quiser gastar o dinheiro Ou não nesse modo Ele é bem bonito E em si É muito bom, tá Mas, bom, pessoal Foi esse vídeo Muito obrigado E eu vejo vocês Até o próximo vídeo De Universal Time Aqui no canal Tamo junto E até a próxima, pessoal Fui! Well, I was shopping For a new car Which one's me? A cool convertible Or an SUV Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving Off the lot In a huge subcompact F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads On my TV Thought about going But was too lazy Now instead of looking Flying right